Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês Eu acho que eu nunca gravei aqui no canal E eu acho que vocês vão gostar bastante É um vídeo um tanto quanto curioso Que é basicamente Quantos reais tem no total no estúdio de gravação do Enaldinho? Em equipamentos, no caso, em produtos Então a gente vai tentar pegar alguns produtos aí Que são geralmente usados em praticamente todas as gravações E vamos somar os preços pra ver quanto que dá mais ou menos no final Pra vocês verem o tanto de dinheiro que foi investido Pra trazer os vídeos tão legais que vocês assistem, fechou? Antes de começar esse vídeo, deixa bastante like aí embaixo Que eu posso trazer uma parte 2 pra vocês, uma parte 3 Posso trazer outras versões desse vídeo pra vocês Então deixa bastante like E se inscreve no canal também se você não for inscrito Desse jeito você não vai perder nenhum vídeo Que eu posto aqui no canal Pra quem não sabe, eu posto vídeo todos os dias aqui no canal Então se você perdeu algum, entra aí no canal e assiste Faz uma maratona Breno Mariano que você vai ter acesso a todos os vídeos, fechou? Me sigam também no Instagram e no TikTok Meu arroba é Brener Mariano nas duas redes sociais Então é só entrar em qualquer uma dessas redes sociais E escrever arroba Brener Mariano Que você vai me achar lá Eu posto muito vídeo engraçado pra vocês lá Muito vídeo muito legal que vocês só vão ver lá Vocês não vão ver aqui no canal, fechou? Enfim, chega de enrolação Vamos começar esse vídeo do estúdio do Enaldinho Pra quem não sabe, eu tô no estúdio dele, né? Claro, obviamente, dá pra ver que esse fundo não é meu E a gente vai começar pela softbox Que inclusive é uma coisa que eu tô usando aqui agora pra me gravar A gente tem uma, duas, três, quatro softbox, tá vendo? Tem uma ali escondida e ali atrás E essa softbox, o kit dela custou mil reais Claro que elas não foram compradas todas juntas Não são todas que fazem parte de um kit Mas o kit custou mil reais Então aqui, se eu não me engano, tem dois kits Mais ou menos dois mil reais que custou Então eu vou anotar aqui, ó, dois mil reais Aqui desse lado nós temos a câmera que ele usa pra gravar os vídeos Olha só que câmera legal, galera Essa aqui é uma Sony, uma marca muito boa de câmera Tem aqui o microfone que na verdade foi comprado separadamente E a lente que também foi comprado separadamente Além desse tripézinho que também foi comprado separadamente Então assim, só a câmera custou mais ou menos sete mil reais Esse microfone custou aproximadamente setecentos reais Esse tripézinho que vocês estão vendo custou mais ou menos mil reais Essa lente, daqui até aqui mais ou menos é a lente Ela é mais cara do que a própria câmera, galera Sim, essa lente da câmera é mais cara do que a própria câmera A lente custou mais ou menos dez mil reais Ele não comprou aqui no Brasil, ele comprou fora do Brasil Então ela foi mais ou menos uns dois mil dólares Aqui atualmente tá dando dez mil reais Claro que no Brasil ela deve ser mais cara ainda Porque tem impostos e tudo mais Porém, passando de dólares pra reais Uma conversão direta, sem contar com impostos Dá mais ou menos dez mil reais E não para por aí não, galera Ó, vamos continuar aqui Sabe essas cadeiras que vocês sempre veem nos vídeos do Enaldo? Olha só Essa cadeira aqui normalmente é aquele senta que fica no meio Uma preta pra ou eu ou algum dos meninos sentarem E uma outra preta que fica desse lado Que é essa aqui, inclusive Vem cá Pronto, é aqui que ela tem que ficar Essa outra preta também é pra outra pessoa ficar Essas três cadeiras custaram cada uma Quinhentos reais, galera Exatamente Cada uma custou quinhentos Então quinhentos mais quinhentos mais quinhentos Mil e quinhentos reais Pra três cadeiras Continuando A gente tem aqui dentro do estúdio também Uma coisa que não pode faltar na vida de uma pessoa, né? Temos aqui Wi-Fi Exatamente A gente tem um modem de Wi-Fi aqui dentro do estúdio Pra gente ficar sempre conectados com vocês Com a internet Poder fazer vários stories e tudo mais O Wi-Fi daqui Eu vou mostrar pra vocês É esse modem aqui, tá vendo? Esse modem branco E esse modem, galera Custou simplesmente Mil reais Na verdade, não tem só ele Tem outros espalhados pela casa também Cada um custou mil reais Na verdade, é um ponto de Wi-Fi, né? Eu não sei se nem se pode ser chamado de modem Mas cada ponto desse custou aproximadamente mil reais Porém, como eu tô contando só com as coisas que tem dentro do estúdio de gravação Então eu vou colocar só mil reais Não vou contar com os outros modens que tem espalhados pela casa também Fechou? Enfim, até agora A nossa conta já deu Vinte e três mil e duzentos reais Entendeu? Pelas contas que eu fiz, né? Se eu tiver errado alguma coisa, me perdoem, tá? Eu não sou muito bom de matemática Mas, usando a calculadora, deu vinte e três mil e duzentos reais Porém, ainda temos também Alguns lápis Algumas coisas que eu não vou falar o preço Porque eu não sei o preço exato de cada coisa dessas, né? Temos aqui também um álcool em gel, ó Que a gente usa pra higienizar as mãos Toda vez que a gente entra no estúdio Ou toda vez que a gente vai sair do estúdio Temos dentro do armarinho Esse equipamento aqui Que eu esqueci o nome, pra falar a verdade Mas ele serve basicamente pra dias ensolarados Quando tá com muito sol, assim E a gente precisa gravar no sol Alguém abre esse negócio Ele fica maiorzão, assim, grandão, assim, no ar E aí fica segurando ele assim Que aí a luz do sol não bate direto na gente Enfim, isso é coisa de quem gosta de gravação, de câmera Quem não entende de câmera sabe do que eu tô falando Eu não vou abrir Porque isso aqui é muito chato de guardar depois Porque ele não fica desse tamanho Ele, na verdade, ele abre e fica grandão, assim, ó E isso aqui custou mais ou menos setecentos reais Entendeu? Claro que a gente não usa pra gravar os vídeos Só as coisas que tão dentro desse estúdio A gente também usa as coisas que tão dentro do quartinho do estúdio Que é onde fica armazenadas todas as coisas Porém, eu não vou entrar lá Porque senão o vídeo vai ter mais de uma hora de duração Só mostrando as coisas que tem dentro daquele quartinho Se vocês quiserem que eu mostre resumidamente As coisas que tem dentro daquele quartinho E tente fazer uma conta também De mais ou menos quanto tem Deixa bastante like nesse vídeo Eu não vou fazer nesse vídeo Porque senão ele já vai ficar muito grande Mas se vocês deixarem bastante like E gostarem muito desse vídeo Eu posso trazer um outro vídeo Entrando dentro daquele quartinho E mostrando tudo Só pra vocês terem uma ideia Olhem isso Olhem isto É muita coisa Eu não vou mostrar detalhe por detalhe Porque realmente é muita coisa Entendeu? É muita coisa Basicamente tudo que vocês viram no canal até hoje Tá ali dentro Tudo que vocês viram no canal do Enaldinho até hoje Está armazenado ali dentro Então depois eu mostro pra vocês em outro vídeo Se vocês deixarem bastante like aqui Aí eu mostro certinho pra vocês Mas enfim Nessa área aqui então Não tem tanta coisa Porque a gente já gravou hoje aqui E já guardamos todas as coisas Então o resultado final Do valor Que foram todas essas coisas Que eu mostrei aqui pra vocês Que são coisas que a gente usa sempre Eu poderia muito bem trazer muito mais coisa Que tem valor Que a gente usa aqui No estúdio de gravação do Enaldo Porém Eu quis trazer nesse vídeo Apenas as coisas que a gente realmente usa Em praticamente todos os vídeos Entendeu? Que são as luzes A câmera e tudo mais E o valor disso tudo No total Ficou em 23.900 reais Só nas coisas que a gente usa Em todos os vídeos Já são gastos 23.900 reais Já foram gastos no caso Então esse foi mais ou menos O investimento que ele trouxe Pra vocês lá no canal Pra vocês terem aquele tanto De vídeo legal e tudo mais E divertido Tem gasto Não é de graça Então por isso Vocês tem que apoiar bastante galera E deixar bastante like Fechou? Se vocês deixarem bastante like aqui Eu trago Como eu disse Um vídeo mais detalhado Mostrando também O armazém do estúdio Que é onde são guardados Todas as coisas Dos vídeos do canal do Enaldinho Deixa bastante like É isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Temos vídeo todos os dias aqui Pra vocês Fechou? Então é nóis Um beijo E tchau 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 Tchau